Boa pra nossa família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e comentem. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos fortalecer, você pode com apenas 5 reais por mês ser membro do nosso canal. Clicando no botão bem aqui embaixo ou envie um pix no valor que achar justo, para o e-mail negranejunior.com Ou no QR Code aqui na sua tela. Obrigado a todos que estão junto conosco, bora pro vídeo. SP, atitude, Japão, Tóquio, no meio do terremoto, sei que mano, estou no ódio, faz o sol via emergir, com a tecnologia, não deixa os guerreiros cair, pra nós sorrir, samurai, sendo gueto, honra e construindo em lugares, contra a força dos mares. De tsunami, são milhares, nitroglicerina, Hiroshima pelos ares, meu pai, a chuva cai, na forma de um bonsai, mas a união no coração nunca se vai. Aqui é os dorobu, arigatoso, a polícia que vem embaçar, sayonara, ha, xixi. Vem com o outro lado, no meridiano, diga no wish, com crime não se brinca, vixe. Nome não se usa, não se acusa, os caguetas entenda, que a bola sem cabeça só anda na lenda. Arranca a venda, subúrbio, turbulência, de louvio não se renda, orgulho no bagulho. Esfarela quem depreda, hip hop é favela, decretou, atravessou, só o pó já era. Onde a paz prepara pra guerra, onde a guerra, quem é o samurai, faz paz. Onde a paz prepara pra guerra, onde a guerra, quem é o samurai, faz paz. E a ganância não prospera, cês não relam, só a favela é o que tem. Onde a paz prepara pra guerra, onde a guerra, quem é o samurai, faz paz. População mega do outro lado, tá difícil o aliado, tem de ser linha de frente. Pra masborra ruim, né? Filme do Bruce Lee, sem trair, sem fugir, coração gueto, total. Cacá e kamikaze até o final, quanto vale um ien, um real, é muito mal. A fome, sem sashimi, sem sushi, caos eu entendo, mas como se faz a paz no submundo. Compreenda, o clima desse, um senso guerra, um pipa peso, eu sei que o cortante ela. Sonhei com respeito, mas a polícia embaçou, satisfou, loucurou, mas não achou nada rápido. Sem, sem, professor, te avisou, mexeu com a guixa de ladrão, o dragão gospe fogo. Na cidade onde se vem desrubar, eu chapo o coco, só real aqui das ruas doidou que eu moco. Ninguém rasga nota de cem, 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 quer ganhar din-din, tá de louco, cê não vê ninguém. Ninguém rasga nota de cem, 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 quer ganhar din-din. Tá de louco, cê não vê ninguém. Minha ganância não prospera, cês não rela, só favela é o que tem. Os rins já tem a boa, está assim. SP, atitude, Japão, Tóquio. No meio do terremoto, sem que manos, tão no ódio. Faz o sol via emergica, tecnologia. Não deixa os guerreiros cair, pra nós sorrir. Samurai, cedo, gueto, honra e consumido em lugares. Contra a força dos mares, de tsunami, são milhares. Nitroglicerina, Hiroshima pelos ares. Meu pai, a chuva cai, na forma de um bonsai. Mas a união no coração nunca se vai. Aqui é os dorobô, arigatôs. A polícia que vem embaçar, sayonara. Ha, xixi, vem com outro nome, do meridiano de grande wish. Com crime não se brinca, vixe. Nome não se usa, não se acusa, os caguetas entenda. Que a mula sem cabeça só anda na lenda. Arranca a venda, subúrbio, turbulência. Dilúvio não se renda, orgulho no bagulho. Esfarela quem depreda. Hip-hop é favela, decretou, atravessou. Só o pó já era. Onde a paz, prepara pra guerra. Onde a guerra, quem é essa mulher, faz paz. Onde a paz, prepara pra guerra. Onde a guerra, quem é essa mulher, faz paz. E a ganância não prospera, cês não rela, só favela é o que tem. Onde a paz, prepara pra guerra. Onde a guerra, quem é essa mulher, faz paz. População mega do outro lado, tá difícil. O areado tem de ser linha de frente. Palmas, borra, ruína, filme do Bruce Lee. Sem trair, sem fugir, coração gueto, total. Cacá e kamikaze até o final. Quanto vale um ien, um real é muito mal. A fome, sem sashimi, sem sushi. Caos, eu entendo. Mas como se faz a paz no submundo? Compreenda, prima deço. Guerra, pipa abenço. Eu sei que o cortante é ela. Sonhei com respeito, mas a polícia embaçou. Satsou, procurou, mas não achou nada rápido. Sem, sem, professor, te avisou. Mexeu com a guicha de ladrão, meu dragão gospe fogo. Na cidade onde se vem, desculpa. Eu chapa o coco, só real aqui das ruas doidou. Ninguém rasga a nota de cem. Sem, sem, quer ganhar din-din. Tá de louco, cê não vê ninguém. Ninguém rasga a nota de cem. Sem, sem, quer ganhar din-din. Tá de louco, cê não vê ninguém. E a ganância não prospera, cês não rela, só favela é o que tem. Tá, velho. Tamo aqui em Santana, os manos acabaram de fazer uma pegada aí. Ele vai mandar um salve aí, mano. Ó, porra, porra. Fosca doideira, quem curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilha pra fortalecer o canal. E se quiser mandar seu vídeo, nos envie pelo e-mail que está aqui na tela, negroengineor.com É mais, tamo junto.